Nessa quinta o Jornal do Meio Dia vai mostrar uma quadrilha que leva 5 segundos para furtar uma moto. Viu aí? Já levaram mais uma. E você que tem filho na escola, fique atento. Uma pesquisa do Procon de Goiânia revela que 80% das escolas fiscalizadas na capital apresentaram irregularidades na cobrança de matrícula e na lista de material escolar. Abra o olho! E o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, vai estar ao vivo no programa a partir das 11h50. Mande já sua pergunta. Mande já sua pergunta.